Olá, eu sou a Sofia Moçnouf e isto é um pouco da minha prática de liturgia. É um sítio muito diverso. Eu posso estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, e nunca estou só eu. O meu processo de trabalho envolve muita recolha de imagens, fotografias, papéis, rasgados, às vezes na construção de objetos, e muita fita, cola. Normalmente o meu lado performativo e mais de vídeos não acontece aqui, mas muitas das ideias partem de cá de dentro. O último é que pode ser meio que um campo dentro da minha cabeça que eu tento explorar, então vou pondo coisas nas paredes, no chão, em britoleiras, em cadernos, colo aqui, colo ali, tiro, amasso, deito para o lixo, e depois... ... ... ... ... ... ... ... ...